O movimento foi tão ruim e bateu tão quadrado, não só no governo, não só no judiciário e não só no parlamento, que as próprias plataformas citadas, a Meta e o Google, estão formalmente negando qualquer elo com essa ação do Telegram. A informação é dele, Yuri Pitta. Pois é, Dani, as duas empresas são mencionadas num dos parágrafos dessa mensagem do Telegram e eles dizem que não tem nenhuma conexão, não tem nada a ver com esse disparo feito pelo Telegram por meio do seu canal, a quem tem o aplicativo aqui no Brasil. E aí trazendo um pouco mais de apuração e ampliando além do posicionamento oficial dessas duas plataformas e tratando da indústria como um todo, que pegou muito mal porque justamente depois da semana passada, embora tenham ganhado a batalha de não ver aprovado o texto, que vieram contrárias na terça-feira passada, toda a indústria digital, depois de toda a mobilização em torno do enfrentamento ao conteúdo do texto e de todas aquelas ações, a contestação, a forma como o Google botou o seu editorial na página de busca, inclusive por parte do governo, houve todo um esforço de serenar os ânimos, botar a bola no chão. E aí o que acontece agora é como um zagueiro desenfreado, o Telegram chutando o balde, nesse caso que causou irritação de várias outras empresas que se mobilizaram e das associações do setor que se mobilizaram nessa discussão do PL. Inclusive, ouvi de representante de uma das empresas que, olha, deixa esse caso isolado, não tem nada a ver com a gente, é coisa de gente que vive no mundo de Narnia, querendo deixar muito claro que são outras figuras e não parte de um esforço de quem tem uma organização mais robusta, mais consistente, uma história no país e que, a despeito de como pegou mal as ações que fizeram na semana passada para enfrentar a possibilidade de aprovação do PL 2630 na Câmara, tentam agora travar o debate de uma outra forma, travar no sentido de fazer o debate, não de impedir necessariamente. A grande questão é, e aí vai na linha do que eu tinha falado na primeira entrada aqui, separar o joio do trigo. Quais são as empresas que não querem saber de nenhum tipo de regulação e quais estão dispostas a fazer um debate republicano, público, transparente, sobre como buscar a melhor legislação, a melhor política pública para resolver um problema que é concreto. Basta ver o que aconteceu no 8 de janeiro, basta ver a repercussão dos ataques às escolas nos meses passados, já a coisa de algumas semanas, do quanto as plataformas digitais se tornaram também um ambiente de muita disseminação de discurso de ódio, de incitação ao crime e ruptura do Estado Democrático de Direito.